Como é que é YouTube? Eu sou o Ferbo, hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo relacionado à cinematografia. Vocês têm gostado bastante dos vídeos que eu tenho trazido onde eu faço curtas-metragens. Hoje vou mais uma vez fazer um filme pequeno ou uma curta-metragem. Hoje vou provar que é possível fazer uma curta-metragem com um telemóvel. Neste caso vamos usar um iPhone 13 emprestado pela minha querida namorada Tatiana, que está já agora atrás da câmera, também convém. Pronto, obrigado! Como vocês podem talvez reconhecer, estamos mais uma vez na tipografia Costa e Carregal, que foi emprestada com muito gosto pelo meu querido colega Cláudio, que é a terceira vez que me empresta este local, que é 5 estrelas. Portanto, Cláudio, tu sabes que eu estou bastante agradecido, mas mais uma vez muito obrigado. A curta-metragem basicamente vai ter entre 7 e 10 minutos, ainda não sei muito bem, e o argumento não é meu. O argumento foi escrito pela minha colega Luísa e a curta já foi realizada por outra pessoa, mas como eu precisava de um argumento, eu pedi-lhe se podia usar o dela e ela forneceu-me. Portanto, obrigado Luísa! Agora, vou-vos mostrar o pessoal que está lá em cima, que me vai ajudar a gravar e quem é com seus atores. E, pá, só para esclarecer as coisas, eu decidi fazer este vídeo porque eu estou a estudar cinema, para quem não sabe, estou no segundo ano, e eu infelizmente ouço muitas pessoas a dizer, é pá, não posso gravar porque não tenho câmera e não sei o quê, mas depois sacam de um iPhone para ligar à mãe e eu fico, é pá, esse iPhone que tu tens na mão tem mais qualidade do que a câmera mirrorless que eu tinha, pá, aí há 4 anos atrás. Portanto, não se queixem e usem aquilo que vocês têm e hoje eu vou tentar provar-vos com um iPhone 13, vocês fazem uma curta-metragem. Agora vamos conhecer os atores que vocês se calhar também já conhecem e o pessoal que me vai ajudar. Mais uma vez, estamos aqui com o Diogo, que vocês já conhecem, e com o Paulo, que também já participou em algumas curtas-metragens. Depois temos ali outro Diogo, que estuda comigo, e neste caso vai ser operador de som e a Tatiana também está atrás da câmera, que vai ser operadora de câmera para o YouTube, por incrível que pareça, e o Manel também, que é um colega que também estuda comigo, só aparece daqui a 2 horas e vai basicamente segurar no pião. O que é uma ajuda incrível. A história, basicamente, é o quê? Temos um realizador, um realizador mesmo, de cinema, temos um produtor, para quem não sabe, o produtor é a pessoa paga, que organiza, e o que é que acontece, o nosso realizador vai propor uma história ao produtor, o produtor não, pá, digamos assim, não é muito fã da história. E origina-se aqui um problema, fiquem até ao final para ver a curta, depois de um breve intervalo. Pronto, mas pronto, percebeste a ideia, este gajo, quero o dinheiro, tu tens o dinheiro. Pronto, essa na mão. Sim, vai ser essa na mão. Tu tens o dinheiro, eu quero o teu dinheiro, e tu já estás parte e vou ouvir. Pode ser, está, 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 tipo assim. Bem, vamos começar com a segunda cena, não vamos gravar isto sequencialmente, porque não faria sentido. Inicialmente, vamos gravar a cena em que eles estão no escritório, em que o realizador apresenta o projeto ao produtor. Talvez a história não faça sentido nenhum, até porque não há grande história, mas fiquem até ao fim, porque vai fazer todo o sentido. Agora, vamos tentar gravar isto à primeira, porque não vai ser nada fácil de gravar com o iPhone. Já me apercebi que é difícil enquadrar planos com o telemóvel, dado que não posso ampliar, é lente prime. Tens ido às aulas, já demos isso. Não posso fazer zoom, portanto, opá, olha, é o que é. Vamos lá. Ok, neste momento, pá, tu vais entrar, tu vires para trás, e as o que tens a dizer, que é... Sim, 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 sim. Querias-me saber? Exatamente. Até podemos cortar-me, enquanto olhas para trás, não tens de falar, porque não vai aparecer neste plano. Mas se quiser, diz-se, olhas para trás, diz-se e corta-me. Pronto, passam-me. Acabámos de gravar um plano em que o nosso produtor tem que ser arrastado à força, e pronto, olha isto, fizemos aqui uma linha guia, para as pessoas saberem de onde é que passa. Era para não me perder. Pronto, seguidamente, é. Ui, vai até lá fora! Vai, vai até o teu pedido! Agora é... Eu acho que somos a equipa de limpeza. Sim, polém assim. Pá, isto do cinema é uma questão de resolver problemas, meus amigos. Está feito, acho eu. Vou só ter que rever as imagens e depois passamos para a próxima cena. Nós íamos acabar isto às 5. São 5 e 2. Nós somos fodidos. Serviços de limpeza e tudo. Já agora, aproveito para dizer ao pessoal do Norte e... Pronto, não precisam de ser do Norte, honestamente. Pessoal que estiver nesta área do cinema ou do teatro e se quiserem colaborar comigo, se me quiserem ajudar em gravações, se quiserem participar como atores, mandem-me mensagem no Instagram. Eu estou sempre a pedir a atores. Se houver aí alguém que esteja interessado em atuar em alguma das minhas curtas ou em algum dos meus projetos, ou mesmo alguém que esteja nesta área do cinema e queira ajudar ou para me ensinar ou para aprender algo, quem sabe, podem mandar também mensagem e eu fico muito grato. Juro-vos que não vão andar ali em paixão. Juro. Joga. Não dói. Então, estamos agora aqui a gravar a terceira cena, o cenário mudou, obviamente. O que é que acontece? Temos aqui o nosso amigo Paulo que está numa situação um bocado complicada. O que é que acontece? Não os posso dizer. Tenho que ver o vídeo até ao fim. Tenho que ver. Tenho que ver. Tenho que ver. Tenho que ver. O que é que nós fizemos? O cenário consiste em, basicamente, uma cadeira, que é onde vai estar o torturador, outra cadeira onde está o torturado. Depois colocámos aqui esta mesa, nada disto estava assim, ok? A sala estava vazia. Estamos a usar uma luz. Eu trouxe casa, neste caso um projetor, se os professores me envolvem a chamar isto de luz confundida. Uma Amarança em X. Fui buscar um monte de ferramentas lá abaixo. Mais uma vez, fornecidas pela Costa e Carregal. E basicamente é isto. Pronto, o nosso cenário é este. Não tem muito o que falar. Agora, vamos passar à tortura. Legozinho aí em baixo. Vamos lá. Bem, viemos cá abaixo porque, como eu vos disse, o que me falta aqui é papel. Molhámos um bocado o cenário, portanto, temos que o secar que é para agora ser a ver do nosso amigo Diogo no local de tortura. Portanto, vamos lá secar aquilo. Mas se tiver que ser preciso, mudamos de cima, não é? Não, não, tem que ser exatamente no mesmo sítio. Temos Fábio de Almeida Cozinha. Fábio de Almeida Cozinha. Fábio de Almeida Cozinha. Fábio de Almeida. Fábio das Limpezas. Fábio das Limpezas. O que é que temos mais? Última cena. Um dos últimos planos. Os papeis já se inverteram. Este gajo tem que se for ao NAR, portanto, temos de gravar isto muito rápido. Ok? Estás pronto? Paulo, estás pronto? O Paulo está a entrar um bocadinho demasiado na personagem. Ele já estava aqui a sugerir que começámos a desbuffetar o Diogo. Não temos tempo, infelizmente. Oh! Tá! Vai, vamos lá. Começámos as gravações, pá, por volta das quatro da tarde. São neste momento sete e vinte, sete e meia. Ou seja, em três horas gravámos uma curta metragem com o iPhone. Tal como eu vos disse no início do vídeo, o objetivo disto tudo era provar-vos, tentar provar-vos, que eu ainda não vi se isto vai ficar bom, mas suponho que sim, de que é possível fazer uma curta metragem com um dispositivo desta grossura, com dez centímetros que está no vosso bolso. Parem de dizer que não podem criar só que não têm uma câmera, porque isso é completamente mentira. Apesar de eu ter usado um iPhone, que é um telemóvel de mil e picos, ou não sei quando é que custou 13, mas deve ser por volta de entre 700 e 100 euros. Apesar de ser um telemóvel caro, vocês podem fazer isto com qualquer telemóvel, só a qualidade de imagem é que vai mudar um bocado. Mas acima de tudo aquilo que importa é o que está aqui, percebem? É a forma como vocês usam aquilo que têm ao vosso dispor. Agora, vamos passar à parte divertida, que é verem o resultado final. Espero que gostem, não sei, neste momento ainda não editei, mas olha, espero que gostem e que deixem um like se gostarem, ok? Vamos lá ver como é que ficou. Tchau, tchau. 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 Fala! 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 Socorro! Socorro! Nobei. Socorro! Socorro! Ai! Socorro! 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 Ei! Solta! Solta! Vai! Deixa eu sair aqui! Ei! Ei! Socorro! Socorro! Vamos! Ei! Volta! Ei! Volta! Olo! Volta! 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 Prisma e Prisma e Dembe Prisma e prisma- Prisma e Prisma e O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não! 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 Ele vai agarrar com a gasolina e a seguir a tirar-lhe um fósforo. E acaba com o do Jack a arder. Tu achas mesmo que isto tem potencial? Sinceramente acho que... Achas que alguém gosta de ver um gajo a ser sempre torturado? É ridículo. Eu posso fazer algumas alterações... Estás a ver? Esta pilha de argumentos aqui? Estas histórias têm potencial. Estas. Não é como esta merda que me estás a apresentar aqui. Sabe onde é que isto devia-te estar? Nas telas de cinema? No lixo. Estou fora. Podes ir. O que está Jump Zim? Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh. Pronto, sol! É assim, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Mais uma vez, obrigado Luísa por me teres dado, cedido o argumento desta curta-metragem. Tal como eu vos disse a um bocado, se houver aí alguém desse lado que esteja a estudar teatro, cinema, ou quer que seja, que se for só entusiasta, e se me quiser ajudar aqui no Norte ou noutra região do país, com menos probabilidade, mandem-me uma mensagem no Instagram. Fábio ou Ferpo, sou X ou gostava de aprender ou quero-te ajudar. Eu estou sempre a colocar stories, a pedir a atores, a atrizes, pessoal para me ajudar nas gravações. Portanto, se algum de vocês me quiser ajudar, se alguém quiser ser uma pessoa com quem eu posso sempre contar aqui no Norte para fazer umas gravações, digam-me no Instagram, se quiserem ser atores ou atrizes nas minhas curtas, digam-me no Instagram, ok? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, vemos no próximo vídeo e até à próxima. Tchau! Não usei a água toda, não usei a água toda, não usei a água toda. Está top. Vias de ter despertado com a água, não me assina toda. Mas pronto, com essa fonte. Nem usaste a água toda. Espera aí. E eu vou desegła a divís que testemunha. Fai. . .